Música Olha o Márcio chegando na área, chegando no finalzinho da live O grande dublador Márcio Navarro chegando Vem pro Crunch Alô Cris, te mandei o vídeo agora, beleza? Eu vi Márcio, eu já vou baixar Daqui uns 5 minutinhos eu já coloco pra baixar aqui E eu venho agradecer Márcio por você participar e tirar um tempinho aí Pra fazer aquela collab aí, muito obrigado Márcio O rei da dublagem aí Com o nosso querido Crunch Bandicoot Camarão que dorme a onda leva Gnash Gnorc, o Rest O Grande Deriva Entre outros grandes personagens Não só dos games, mas também da televisão Seriados e tudo mais Chegou a tempo Muito obrigado Márcio Chegou chegando Chegou regaçando no like E aí Márcio? Vamos lá, olha lá Grande Biel, Ricardo Oba Costa Tamo junto Márcio Tamo junto, meu querido Precisado de alguma coisa? Pode contar comigo, Grande Márcio Vou até jogar o Crunch em homenagem ao Márcio aqui Boa Alisson, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem Ó o Márcio mandando salve pra geral aí, ó Mandando salve pra todo mundo Like aí pro Cris, pessoal Ó o Márcio aí, dando Dando aquela moral aí, ó Ó, se o Márcio falou, tá falado, hein? Quem ainda não deixou o like na live Pode deixar aí, ó Eu já vi que chegou aqui, Márcio Chegou aqui no e-mail Já vou colocar pra baixar aqui, já Deixa eu baixar aqui Cadê? Ó, baixando na live aqui, ó Já tô baixando em tempo real Gostei da camiseta, Márcio Gostei, hein? Já tá topzera ali, hein? Só de ver a capinha ali do vídeo Tá bom demais Só não vou dar muito spoiler aqui Pra galera Ver depois Logo mais vai sair vídeo especial Aqui no canal Ó o grande Márcio aqui, ó Vamos pôr ele pra falar aqui, ó Fala aí, não falou por quê? Eita Fala aí Olha lá, é nóis Ó, vamos jogar uma última aqui com o grande Márcio Aqui então Vamos jogar uma última corridinha aqui com o grande Márcio Já que tá na live aí, ó Opa! Chegamos a 30 likes Batemos a meta da live de hoje Maravilha 30 de like aqui no sábado Nitrofield Muito obrigado, galera Ó, chegou o Jack Rodrigo Olá Jack Rodrigo Bem-vindo à live Boa noite pra você Saideira, é Saideira aqui especial pro Márcio Navarro Já que chegou Ele merece uma saideira aqui, né? Merece Então vamos lá Uma corridinha única aqui, ó Vamos jogar de Márcio Navarro Ops, quer dizer Vamos jogar de Crunch Bandicoot Vamos escolher uma pista bem bonita aqui Bom, já que estamos chegando em época de Halloween Vamos no pesadelo da Nina aqui Com o nosso querido Crunch Aqui, nosso querido Crunch Vamos com essa skin aqui, ó Super bonita, ó Corredor, ó Crunch Piloto Vamos pegar um kart legal também Que combina com o Crunch Porque ele é grandão, né? Ó, esse kart aqui, ó O kart especial Que é o kart gringo Esse kart aqui, ó Poucos tem Vamos com esse kart aqui, ó Ó, que coisa linda que foi Ixi, Maria Topzera, hein? Agora vai Vamos ouvir um pouquinho a voz do Márcio aqui, então Essa skin é muito bonita, hein, Márcio? Muito bonita mesmo Aí então, é Márcio Bandicoot Ou Crunch Navarro? Buguei Se tiver um paligue Queremos Crunch num paligue E queremos que o Márcio Navarro Duble também Né? Isso é... Tem que acontecer Cadê um paligue aí, Márcio? Ó, o Biel tá falando Parabéns pelo seu trabalho, Márcio Ficou muito bom Ficou muito mais que bom, né? Ficou excelente Parece que a voz do Márcio Foi feita Pro Crunch Porque Combinou super bem Com o porte Do Crunch E tals A personalidade do Crunch, né? É, gostou da fumaça? É, gostou da fumaça? Haha Essa música aqui também é muito boa, hein? Bora lá Bora ganhar com o Márcio aqui Quer dizer, com o Crunch A pista dos fantasmas Bora, bora, bora Pra vitória Fala aí Fala aí Aquela frase clássica Tô querendo Ai Opa E primeiraço aqui Para o Márcio Correndo Correndo pra vitória Haha Bora, bora É isso aí Só não falou Camarão que dorme É um da leva Isso Vem pro Crunch Ha, essa é boa Isso Vem pro Crunch Essa é boa demais E vitória E vitória Vitória Para o Márcio Navarro Aqui No pesadelo da Nina É isso aí Senhoras e senhores Vitória Para o nosso querido E grande Dublador Todos esperando O camarão que dorme É um da leva É, e não teve Márcio Você não quis falar Fica pra próxima Olha o Lucas Gamer Olha aí É, o Márcio Tá aqui ó No chat Tá na live Tá vivasso com a gente Grande Márcio E jogamos aqui Em homenagem O mínimo Que eu posso fazer É jogar com ele Aqui com a presença Do Ilustre Tamo junto Márcio Valeu Valeu galera Todo mundo que participou Da live Todo mundo que mandou Super chat Muito obrigado Mesmo Até a próxima live Até o próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima E vá com Deus Camarão que dorme É um do leva E vá com Deus E vá com Deus